Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Em relação à questão que colocou e vemos como positivo que o PAN também veja avanços neste Orçamento, que veja que seja, reconheça que há esses aspectos positivos, obviamente estamos abertos e prevemos continuar na especialidade o trabalho pelo PAN para ainda melhorar mais este Orçamento. Em relação às questões mais específicas que foram colocadas sobre a entidade da transparência, é uma questão que teremos que nos dar porque foi feito um aumento da verba genérica do Orçamento do Tribunal Constitucional e depois a afetação e a alocação da verba é feita não pelo Governo, mas é cabo aos responsáveis do Tribunal Constitucional, mas é uma questão que teríamos que perceber porque é que resultou isso, porque no nosso entendimento houve um aumento geral da verba para o Tribunal Constitucional e, portanto, não antecipava-nos que pudesse haver aí uma redução. Em relação às questões que colocou sobre as despesas excepcionais, repare, muitas dessas despesas que são referidas são despesas que têm estado ano após ano nos Orçamentos do Estado. Tem a ver com o financiamento, nomeadamente de empréstimos para as empresas públicas, para o financiamento de orçamentos das empresas públicas, tem a ver com financiamentos, nomeadamente também das parcerias públicas-privadas, que são contratos que o Estado está vinculado ao pagamento, não são decisões que dependam deste Governo sequer, são decisões que vêm de muitos anos atrás, portanto, e o Estado aqui tem que cumprir os contratos a que se vinculou, e também referir que aqui, neste âmbito, também está previsto uma verba significativa neste âmbito para, e estas despesas excepcionais são sempre bastante elevadas em todos os orçamentos, e neste orçamento são reforçadas, estes 10% de REFER comparam com um valor no ano anterior de cerca de 7%. Parte importante deste reforço tem a ver com mecanismos de empréstimos, quer empresas públicas, quer empresas privadas, que nós antecipamos que no contexto desta crise possa haver necessidades de financiamento, e por isso temos aqui esta verba adicional prevista para poder financiar quer empresas públicas, que podem ter afetadas na sua receita habitual, aliás como aconteceu em 2020, porque nomeadamente o setor dos transportes é muito condicionado pela pandemia e as suas receitas caem de forma muito substancial, e portanto é através desta rúbrica que nós financiamos as perdas de receita que estão a ocorrer de forma muito significativa e muito elevada no setor dos transportes, mas também mecanismos de empréstimos a financiamento do setor privado que complementam os empréstimos com garantias do Estado. As garantias do Estado não estão previstas no orçamento enquanto dotação, é um mecanismo de autorização do Estado a conceder garantias para empréstimos, mas depois podem ser complementados com empréstimos diretos do Estado. Obrigado. Obrigado.